Fala Chico, Vitor de Campinas aqui, tudo bom? Um beijo! Cara, agora no início do ano eu vou ter que voltar a trabalhar presencial, ir pra faculdade também presencialmente, e pra isso eu juntei uma graninha aí pra poder comprar uma motinha e poder me locomover ali pra Unicamp, pro trabalho também. Já que eu pego muito a Dom Pedro também, eu não queria voltar a ter a 150 que eu tive, porque na hora de ultrapassar um caminhão, ou até quando eu ia pra São Paulo na estrada, não era muito bom, então até fui subir o mais próximo que eu consigo até comprar, que é uma 250, e pensei na Teneré, a Tenerézinha, e queria saber a sua opinião, tanto sobre ela, quanto a partir de que ano que você acha bom procurar, já que os preços estão altos, e talvez também uma quilometragem aí que eu consiga buscar. Mas é isso aí, um abraço, viu? Tô curtindo a live aqui, valeu! Um beijo, Vitor! Cara, não recomendo nenhuma a Teneré. A Teneré tá preço absurdo, inclusive tem um vídeo que eu vou lançar semana que vem, se não me engano, não sei se vai ser essa semana ainda, ou semana que vem, que são as motos mais... Peraí, como é que é a pauta? Peraí que eu vou... Eu tenho a pauta aqui. Eu vou dar o spoiler aqui. Top 5 motos supervalorizadas. A Teneré tá nessa pauta aí, tá? Nesse Top 5. As motos mais supervalorizadas do mercado brasileiro. Não recomendo, cara. Não é porque a moto seja ruim, é que não vale. Tem gente vendendo moto 2013 por 20 mil reais. Tem gente vendendo moto 2014 por 20 mil reais. Não vale, velho. É loucura. Então a minha sugestão, vai de Lander. Às vezes é melhor até comprar uma Zero, cara. Porque se você for pagar 20 mil reais numa Lander 2020 com, sei lá, 30 mil quilômetros rodados, ou 20 mil, o cara junta mais um pouco e pega uma Zero. Entendeu, Vitor? Não se sujeite a pagar caro no veículo usado, tá? Não se sujeite a isso. Mesmo que você tenha que esperar a chegada de um Zero, espera o Zero, velho. Eu sei que tem uma necessidade, mas é isso que o mercado tá forçando. As pessoas têm uma necessidade e elas acabam pagando qualquer coisa pra justificar a necessidade. Cara, enquanto você não tiver a moto, vai se virando aí no busão, de alguma outra forma. Mas não se submeta a pagar isso, cara. Esse é o problema. As pessoas estão se submetendo a pagar valores absurdos e justificando uma situação que ela poderia se sacrificar um pouco mais e pagar por um veículo novo. E aí as usadas vão pra estratosfera, porque a galera sabe que tem otário que paga. E as Zero, a gente tá com dificuldade porque a Yamaha agora vai parar. Parar não, vai reduzir a produção. Até 31 de maio, até 31 de maio, é isso. Minha sugestão, cara, vai de Lander. Teneré, se você for achar uma Teneré boa, até 2017, tá? 2017 não, que 2017, 2018 finalizou, né? Até 2015, cara. Putz, 2015, velho. 2015. Mas você não vai achar moto barata, cara. Teneré é tudo caro, tá? Eu não recomendo Teneré. Vai de Lander, tá? Vai de Lander. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto